Olá a todos, eu sou o Marlon Rodrigues, estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal da Bahia, e hoje eu falarei sobre o projeto de pesquisa no qual participei, denominado Estudo das Relações Econômicas e Diplomáticas da China com o Chile, a Colômbia e a Venezuela no âmbito da presença chinês na América do Sul. Essa investigação faz parte do programa PIBIC de 2021. Em 2022, esse foi elaborado pelo grupo Processos de Hegemonia e Contra-Hegemonia, sendo dirigido pelo professor orientador Jorge Almeida. Durante períodos de honrado, eu fui responsável de realizar um estudo comparativo das relações econômicas e diplomáticas da China com a Venezuela, buscando analisar, por mais redundante que soe, as relações econômicas, bilaterais, científicas, culturais e militares estabelecidas por esses países entre o período de 2007 e 2022, ou seja, esses últimos 15 anos. Sobre a economia venezuelana, acabei de destacar que o país passou a aumentar suas exportações em petróleo cru, perdendo a capacidade de refinar este combustível. Segundo dados do Atlas of Economic Complexity, da Harvard, desde 1995, cerca de 66,5% das exportações venezuelanas foram compostas por petróleo, sendo 33,3% petróleo cru e 30,10% petróleo refinado, sendo serviços, agricultura e a mineria outros grandes expoentes das exportações venezuelanas. Bom, utilizando essa mesma fonte, no ano de 2020, o petróleo cru representou cerca de 63,5% das exportações venezuelanas nesse mesmo ano. Sobre as relações econômicas estabelecidas entre esses dois países, durante o período, houve fusões e adquisições de empresas petrolíferas venezuelanas por bancos, conglomerados e empresas de capital chinês, sendo visível tanto na criação da primeira petrolífera mista da Venezuela, assim no venezuelano, em 2008, a qual custou cerca de 132 milhões de dólares, com a venda de 10% das ações que a PDVSA possuía na empresa mistra Petropia, sendo essa venda realizada ao Grupo Citi. Bom, segundo dados do politólogo, Carlos Eduardo Pinha, o total de fluxo de capitais chineses que entraram na Venezuela nos anos de 2000 até 2018 se calcula em um total de 111 bilhões de dólares. Para o autor, fundos como o FFCCB foram fundamentais para o aumento de investimentos em infraestrutura e também o aumento de dívidas das estatais venezuelanas, visto que essas dívidas também eram pagas por barris de petróleo cru, aumentando a dependência venezuelana. Sobre as relações bilaterais entre a China e a Venezuela, segundo dados da Embaixada Chinense da Venezuela, ambos os países começaram a ter relações diplomáticas em 1974. É preciso dizer que o caso venezuelano é bastante peculiar devido às particularidades específicas da relação se comparados com outros países sul-americanos. Inicialmente, é destacável notar que, segundo dados da pesquisa de Castilho e Brum, as relações bilaterais estabelecidas entre ambos os países possuem um componente ideológico, pois a China foi fundamental para formar o projeto bolivariano do ex-presidente Hugo Chávez ou se formar um novo processo comercial. Cabe destacar que o componente ideológico, segundo esses autores, serviu para estabelecer as relações no início, mas essas não foram totalmente estáveis, pois houve casos de atrito entre ambos os países, como, por exemplo, os investimentos em frutíferos na produção petrolífera ou o processo que a PDB se sofreu pelo grupo cítico. Por outra parte, a China possui interesses estratégicos relacionados à área energética e a expansão da sua área de influência dentro do Caribe e da América do Sul. A Venezuela possui uma relação relativamente privilegiada dentro do subcontinente, pois além de ser um dos maiores destinatários dos investimentos chinenses, a China desenvolveu dentro do país projetos de cunho imobiliário, industrial e científico. Por outra parte, deve-se ressaltar o fato da Venezuela ter possuído uma balança comercial positiva, segundo os dados de Romero, Castilho e Brandt. Porém, mesmo com essas particularidades, há um consenso, pelo menos dentro da literatura analisada, sobre o aumento da dependência venezuelana, sendo visível na diplomacia da trapaça da dívida que a China estabelece com a Venezuela.